Eu sou a Ana Paula Leme, sou jornalista, trabalho todos os fins de semana na Daslu, sou sabadeira, vendedora de roupas, vou na academia, adoro malhar, namorar, ir pra praia, viajar. Eu acho que a sedução, ela começa no olhar, né, a troca de olhares, você olhar outra pessoa, sentir. Eu não gosto de abordar uma pessoa, eu prefiro que ele me aborde. O cara ideal, ele é sensual, ele é sexy, ele é seguro de ser, ele pode até ter uma barbinha por fazer, assim, de dois dias, que eu acho extremamente sexy. Vai ter dois lados, vai ter um lado que vai ser muito gostoso e muito divertido de trocar ideia, de brincar, dicas de beleza. Cada uma é de um lugar diferente, é de um jeito diferente, existem substâncias, coisas a serem trocadas. E o lado ruim é o lado da competição, porque, no fundo, uma vai querer sobressair mais do que a outra, chamar mais atenção. E, às vezes, cria um climinho, assim, meio chato. Mas isso faz parte da casa e, se eu entrar, eu sei que eu vou ser obrigada a trabalhar com isso e lidar da melhor forma possível. Eu acho que eu tenho uma personalidade muito forte, eu tenho um brilho pessoal, assim, eu chego acontecendo, falando. Eu não tenho muitos pudores, muitas vergonhas, que são coisas meio hipócritas. Eu sou a engraçadinha, eu faço muita piadinha, eu brinco muito, mas eu transito por esse lado, engraçadinha e intelectual. Por ter feito jornalismo, por gostar de ler, por ser muito curiosa. Você consegue ficar muito tempo sem sexo, Ana? Eu consigo, mas eu preciso me tocar. Eu me sinto apta, pronta. Eu perdi alguns pudores, algumas vergonhas que não eram necessárias, por já ter feito a Playboy. E eu acho legal, eu acho que é uma exposição que não vai me prejudicar, pelo contrário. Então, eu gostaria muito de fazer parte, de entrar, de estar no elenco, e de dar o melhor de mim, e trazer muita audiência. E me dar bem com todos da equipe, e até criar laços de amizade, porque não. E aí E aí E aí Tchau, tchau